Parada pra vocês, né, velho? Vocês já têm esse trampo, tipo assim, um social dentro da quebrada. Isso aí é louco pra caramba. E vocês conhecem também toda a maloqueiragem, todo o esquema. Pô, a gente que é da quebrada, todo mundo conhece, sabe quem é quem, mano. Vocês já tiveram treta, algum trauma? Ou a rapaziada aqui, por exemplo, que é... Pô, de repente os caras é do tráfico, os camaradas, os moleques é do corre, tá ligado? Aquele esquema todo. Os caras respeitam, os caras entendem essa parada, mano. Pô, é igual a gente tava falando, sacou? Tipo, ô Rivas, que assim, o que é que acontece, mano? Por a gente também ter sido do corre, mano. Então a gente não veio aqui, ah, não, os caras tá falando de bandidagem porque eles viram a bandidagem. Não, eu falo da bandidagem, do que eu falo da bandidagem eu vivi também, sacou, mano? Então eu fui um cara que fui de quebrada, então eu sei o que... Tudo que rola também ali, por trás desse bagulho. Então eu não fui só um rap que... A gente viveu tudo isso aí, né, Moura? Que só tá falando, tá ligado? Bicho ali, sabe o que que é? Eu já sei, eu já vivi, então eu já vi nego dando tiro na minha etra, sacou? Então eu já passei por isso. Então o nego de tentar me matar, sacou? E tipo, mano... É... Pô, moleque... Quando você... Pô, mano, você não tem coisa pior do que você tá correndo de um cara atirando em você, mano. Você é um... É bravo, hein? É bravo. Você passa cada bagulho na tua cabeça e fala, mano, você correndo e o cara dando tiro em tu ali, tá ligado, mano? E tá, porra... Será que eu vou morrer aqui, velho? Será que eu vou cair ali? Será que minha mãe vai... Tá ligado? Vão jogar um jornal, vão chutar a minha cara depois que eu morrer? Como é que vai ser isso aqui? E assim, mano, eu dou graças a Deus que eu não tive guerra com ninguém, outra quebrada, tá ligado? Assim, teve brigas isoladas, sacou? Então já até... Mas da pergunta, o respeito... Hã? O respeito existe, sim, diante dos caras, quando a gente vai fazer os movimentos lá, a galera sempre respeita, assim. Os caras sempre... O subconsciente tem voz ativa na quebrada, né, mano? Pode ser até em outra quebrada, entendeu? O Moro já chegou... Mano, é, eu tenho... Pode ser no Araponga, pode ser na Estância, no Rorizio, entendeu? A galera já respeita, ele já sabe, é o subconsciente... Então sabe que o nosso trampo é música e o social, sacou? Então eu tive uma quebrada que era no Pombal, que é guerra com a quebrada onde eu moro e pá, é uma constante, era uma matação cabulosa, né, mano? Então eu cheguei no Pombal, fui no Pombal, troquei ideia com o geral, sacou, mano? Com a galera mesmo, do Corre e pá. Falei, mano, nosso Corre aqui é viver em paz, pô, essa guerra acabou e pá, tem que acabar, não existe mais. A gente precisa de viver em paz, de lazer, essa molecada não tem que viver a vida toda... Tá ligado com essa herança maldita, não, de cresceu no Agrest, cresceu no Pombal, tem que... Se matar? Até se matar até o resto da vida, tá ligado? Meu filho, seu filho, não tem que desistir mais isso, sacou? Então a gente pregou essa, pregou assim, né, mano? A gente correu atrás disso. Não só a gente, né, os manos do Pombal também, o Drup, nós nem lembramos deles aqui, o Prós Arredor. Prós Arredor, isso aí. A gente não lembrou dele aqui, o Drup. São vários e vários bons. Ô, Muri, tu tá falando aí de 30 e dentro do rap, já teve alguns desacertos já? Porra, dentro do rap, mano, dentro do rap, mano, tem rapaziada que eu acho que não gosta da gente, mano, mas declarado mesmo, velho. Tipo, ninguém teve coragem de falar, mano. Acho que não teve coragem de falar ainda. Por que tu acha que eles não gostam? Pô, mano, se tu for observar, ou é algum preconceito, sacou, mano? Algum preconceito com o rap do subconsciente, eu não sei, mano. Mas se observar, os caras deixam a gente fora de muitas coisas, tá ligado, mano? De muitas coisas. Pô, tipo, tem coisa que é essencial ter um grupo gangue, você tá na parada. Aí você mete um showzão pancada com um grupo pá, tá ligado, mano? Que fala, mano, dentro do DF, dentro da nossa cidade... Dentro da nossa cidade... A cadeira do bicho desceu. Aí dentro da nossa cidade, sacou, mano? Dentro da nossa cidade, pô, a gente pode estar lá representando e trocar uma ideia, né, mano? E, pô, e você vê isso em outros lugares, em outros estados. Se você chegar lá, pô, tu vai fazer um show de rap e gangue. E, pô, tu tem um grupo lá que é gangue, pô. Tu faz o quê? Chega aí, mano. Vamos fazer a abertura do show dos caras lá, tá ligado? E aí que, pô, dentro da cidade que eu já vi que tem altos, mano, que é meio mordido. Eu não sei se tem medo da gente chegar chegando ou tem alguma fita assim, sacou? É, rola medo. Na verdade, chegar chegando, vocês chegam chegando, né? É, não, mano. A gente vai chegar chegando, porque a gente é profissional no que faz, sacou, mano? Tem que ser, procura fazer sempre da melhor forma. Da melhor forma, hein? Salve, salve, rap maníacos! Salve, família, bora, bora! Gostou desse vídeo aqui? Gostou desse corte? Eu preciso que você inscreva-se no novo canal Rap Total Podcast. O link tá aqui na descrição desse vídeo, hein? Corre, faz teu corre, cara. Corre lá, inscreva-se, ativa o sininho, meu irmão! Faz teu corre, doido! Bora, bora, família! Rap Total Podcast, paz!